E aí, manos! Tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, hoje estamos aí no BNG Drive. Tô com esse modzinho aqui do Skyline, tá? Primeira vez que eu tô usando, nunca usei esse mod. Ah, achei bem bacana o carro. Beleza? Fora que por dentro... Deixa eu achar o botãozinho da câmera aqui, ó. Ele também é bem bacana, ó. Ah, e esse aqui é manual, tá? Tá? Volantezinho na direita, tá? Bem como é mesmo o carro. Cara, sinceramente, eu gostei da aparência do carro, né? Tá bem bonito, ele tem nitro. Aí, nitrão. Tá? Então, hoje nós vamos dar uma brincada com esse carro aqui no meio do trânsito com polícia. A polícia provavelmente vai nos perseguir porque eu... Não me diga! Você sabe como é que eu ando nesse jogo aqui, né? Eu não ando de boa, não. Eu ando chutado. Pois é, eu ando na porra louca mesmo. Azar. Vamos ver como é que é o barulho do motor dele. Vamos dar um start. É, eu escutei o barulho da turbina, mas parece que o motor tá batendo pra tudo quanto é lado. Batida de lata, tá ligado? Olha só. Nossa, tá aparecendo barulho de caminhão, na real. Ou ônibus velho, sei lá. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, que tipo de barulho é esse. Mas eu acho que é de ônibus velho. O carro cai dos pedaços. Ah, vai entender. Sei lá. Tá muito esquisito isso aqui. Vamos dar uma aceleradinha? Ah, tá muito estranho o barulho do motor. Mas enfim, né? Pelo menos a capa que é o carro tá bonito. Pois é, galera. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos jogos, né? Não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, não deixem pra depois. Preciso muito dos inscritos aí, beleza? Manos, deixa aquele likezão aí. Preciso disso pra dar encaixamento no vídeo. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse barulho esquisitão pra caramba. Eu, sinceramente, eu não gostei. Achei muito estranho. Sério, parece um caminhão com um motor velho batendo, sabe? Tá estranho. Tá muito estranho. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E, manos, acione o sininho de notificações aí. Tá, sai vídeo novo de segunda a sexta-feira. Vamos dar um rolê. Que tração será que é isso? É tracionado nas quatro? Eu não tô entendendo. É, eu não sei se é tracionado nas quatro. Vamos dar uma olhadinha. Não. Eu acho que é tracionado só na traseira. Bom, enfim, né? Vamos dar uma andada pra testar o carro. Ah. Parece ser bem de boa, assim, pra fazer curva. Ele é bem na mão. O carro não é ruim, não. O carro que tá tranquilo por enquanto, né? Mas vamos ver como é que ele vai se comportar. Aqui ainda tô numa estradinha meio ruim. Menos assim, quantas machos será que ele tem? Ele tem seis, ó. Seis machos. Fica com giro lá embaixo. É de boa, né? Ué, 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 ué. O que foi que eu fiz? Ah, sai fora. Não vai me pegar, não. Não, não vai, não vai. Não vai ser fácil assim. Pode parar. Cara, quero achar uma rodovia pra dar um pisão nesse carro, tá ligado? Ai, 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 ai. É, o barulho dele não é muito satisfatório, não, né? Vocês querem admitir isso. Sai da freia, rapaz. O barulho dele não é satisfatório, não. O barulho do turbo já é... Opa. Ai, ai. Ela tinha que me acertar, quebrou minha sinaleira, traseira. Cara, como é que eu vou pra rodovia aqui, velho? Isso aqui é um precipício louco. Olha isso. Que doideira. Baixa pra só fazer um driftzão aqui. Nossa. Polícia na frente. E agora, como é que eu passo? Ai, tem pedra. Toquei o carro pra ele não devia. Até mais. Vou vazado aqui. É, o aerofólio eu acho que é mais pra enfeite, né? Mas ele anda bem o carro, apesar disso tudo. Não anda mal, não. Olha aí. Terceira marcha tá pegando bem a velocidade, pá. Só que eu acho que tá faltando pipoco no cano. Bah, tá faltando melhorar o barulho do motor, na real. O barulho do motor não tá legal. Pelo menos estamos descendo, né? Agora pisei, galera. Agora olha só o pisão. Ah, segurei. Nossa. Bati no quê? Caraca, o carro virou em dois aí. Olha lá, a polícia matou também. Que doidona. Aí, mano. Estou aqui na rodovia. Vou dar ali o pisão agora no carro. E nitrar ele, né? E vamos ver qual é que é. Se realmente é o... É o Skyline aguentando tudo. Nossa, mas ele anda bem. Vou dar uma diminuída porque... Nossa senhora. Tirar o nitro aqui porque ele... Se não, não faça curva, né? Mas ele manda bem de curva. Mandou bem, ele mandou bem. O Skylinezinho aqui faz bastante curva até. Não é ruim não. Olha o barulhão. Se liguem só. Fazendo a curva 140, tá bom. E aí, a polícia não tem nem chance. Dá umas pisadinhas no freio, né? Porque senão vocês já viram. Passa reto. Sai. Que costurada bonita, hein? Olha aí. Vai. Skylinezão mandando. Nossa senhora. Vamos reduzir. Porque tá chegando a curvinha. E eu não sei se a 160 eu faço a curva aqui. Não, não. Com certeza eu não faria essa curva 160. Com certeza ia dar perdido na curva aqui. Mas agora pode eu pisar de novo. Cara, o Skyline é muito bom, velho. Muito bom mesmo. Ai, a polícia quase veio pra cima. Vamos andar ali no turbo. Sem o nitro, hein? Vou andando pra caramba. Olha aí. Ah, muito bom o carro. Freia bem. Faz bastante curva. Só o barulho não ajuda, né? O barulho é feio. Mas, ok. Também, né? É um mod, então não dá pra exigir muito. Eu acho, sei lá. E a polícia, coitada, fica só pra trás, né? Aquela hora eu me arrebentei sozinho. Não foi culpa dela, mas, né? Olha aí, bombando. Carro bom pra caramba. Ui! Ai! Caramba! Demoli com o carro. Skyline dançou, hein? Vai, ficou bem arrebentado mesmo, hein? Bom. Mano, se for pegar uma outra versão dele aqui pra gente fazer um teste, né? Pra ver se anda igual a ele, se tem o mesmo barulho. Vamos dar uma olhadinha nisso, que eu acho que vai ser bem bacana. Galera, tô com um V-Spec aqui, tá? Vamos dar uma olhada no carro agora pra ver como é que isso se comporta. A de arrancada ele é bom, igual o outro. Por enquanto não mudou nada. Até o barulho do motor tá igual, né? Mas vamos dar uma olhada como é que... Nossa! Sai fora, cara! Como é que ele vai se comportar de pista, né? Tá andando um pouco menos que o outro, né? O outro era mais customizado, mas ok. Tá de boa também. Tô andando bem. Ai, ai, ai! Me errei todo. Eita! Ai! Vim no meio da pedra. Caraca, não sobrou muita coisa. Nossa! É, dancei. Achei que podia acontecer isso mesmo. Bom, vou pegar um outro aqui e dar mais uma analisada no carro. Peguei mais uma variável aqui, uma bem bonita na real. O barulho do motor continua igual. Sem pipoco, sem nada. Queimou muito mais pneu, hein? Vem com o mesmo... 1.5 de pressão. Ô, caraca! Mas é um atravessado. Deu nem pra testar o carro. Tá. Vamos de novo. Vamos lá. Vamos dar uma testada boa no carro agora. E se ligar pra não bater, né? Eu acho... Que esse aqui anda um pouco mais que aquele outro... Primeiro que a gente pegou, né? Do Velozes e Furiosos. É, ó. Tá andando um pouco mais. De curva ele parece ser igual. Não muda nada. Vamos lá. Vamos botar a quarta aí e vamos chumbar. É, o carro anda bem. De qualquer jeito o carro anda muito. Essa é fora. Deixa eu trocar a câmera. Vamos botar a câmera de dentro aqui. E dar uma olhada como é que vai ser. Vamos pegar aqui. Não vamos pela rodovia dessa vez. Pegar uma estrada diferente. É, meio estranho dirigir desse lado. Mas ok, né? Vamos dar uma brincada com ele aqui só pra fazer os testes. Polícia. Vamos jogar pra cá. Eita, que a polícia agora resolveu vir. A Osmonte, né? É, as luzes internas não são boas. São feias pra caramba. Deixa o painel muito... Bizarro, na real. Não dá pra entender. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai. Nossa, fui lá na grama. Mas tranquilo, deu. Salvei o carro. A polícia gosta de andar no meio da estrada, né? Vai entender. Vambora. Nossa senhora. Deu um pequeno toquezinho no carro ali. Mas não dá nada. Vamos que vamos. O trânsito é pra isso mesmo. É pro cara desviar e se divertir, né? Ai, ai, ai. Aqui já complicou. Ah, jura que tu vai me parar assim, né? Eu vou é pra cá. Vambora. Vambora. Ai, ai, ai. Agora eu vacilei. Ih, entortei o carro. Nossa, entortei muito. O carro não sai mais daqui. O que que houve? Quebrou a roda? Será que quebrou a roda? Ah. Ah, quebrou a roda. Nossa, quebrou muito a roda. Ai. Tá bom. Ok. Bom, galera. É isso aí. Experimentamos os skylines aqui, tá? Lembrando que isso é um mod. Se vocês quiserem o link do mod, me avisem aí nos comentários que eu passo pra vocês. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem aquele likezão aí. Beleza? E acionem as notificações. Valeu e até o próximo. Tchau.